O making of e trailer do filme O Tempo e o Vento foram apresentados neste sábado ao governador Tarso Genro durante a 36ª Expo Inter. Baseado na maior obra do escritor Érico Veríssimo, o filme foi inteiramente rodado no município de Bagé. O governador Tarso Genro falou sobre a importância da produção cinematográfica e do apoio do Estado para a execução da obra. Colocamos no governo do Estado, com toda a sua potência, dentro daquilo que a lei permite, com recursos, com articulação institucional, dizendo que esse filme fosse realizado. É um orgulho para o governo do Sul que esse filme tenha sido realizado e que ele seja inspirado na obra de um dos maiores escritores do mundo. O produtor Beto Rodrigues fala sobre o apoio do Estado, considerado fundamental para a execução do projeto. Ele saiu, sobretudo, de recursos públicos, da Lei Nacional de Científico à Cultura, a Lei do Audiovisual, do Fundo Setorial do Audiovisual, mas teve um apoio decisivo do Rio Grande do Sul, do Banrisul, da Secretaria de Esportes, do Governo do Estado. O Rio Grande do Sul soube adotar esse filme como uma obra sua. E sem isso ele não teria acontecido aqui. Um diferencial durante a apresentação foram os pratos inspirados nos personagens, como explica a coordenadora de atividades e pesquisa em gastronomia do Palácio Piratini, Jussara Dutra. Esse filme é muito simbólico de uma época do Rio Grande do Sul e nós pesquisamos, na verdade, esse contexto que se passa, principalmente a obra O Continente, do Érico Iveríssimo, como se alimentavam os gaúchos nesse período de 1745 a 1850. E nós encontramos, na verdade, uma mesa muito rica, muito simples, onde produtos como a mandioca, o milho, diversos produtos eram os produtos do dia a dia dos gaúchos nessa época. As Secretarias de Cultura, Esporte e Gabinete do Governador apoiam a produção, que tem aporte financeiro do Banrisul a partir da Lei Federal de Fomento e da Secretaria de Esporte com publicidade e comunicação. O filme chega aos cinemas em 20 de setembro, data que marca o início da Revolução Farroupilha. E aí E aí E aí Obrigado.